Boa noite. Os membros do PCD que integram o governo de coligação decidiram colocar coletivamente o lugar à disposição do partido. Numa nota de agradecimento público, o partido garante que a posição dos seus membros visa contribuir para facilitar a seleção dos candidatos a participação no governo remodelado da coligação MDFM-PCD. O Partido de Convergência Democrática reitera a disponibilidade em continuar a trabalhar com o MDFM-PL e com o Primeiro-Ministro para se encontrar uma rápida solução para os problemas com que o país se confronta. Para implementar maior dinâmica na governação, o Executivo Regional alterou a sua estrutura sem que, no entanto, houvesse perca de mandatos. Carlos Gomes, que ocupava o cargo do Secretário Regional para Assuntos Políticos Institucionais e Organizacionais, passa agora para o pelouro dos Assuntos Políticos e Socioculturais. Enquanto isso, Felícia Silva deixa a Secretaria Regional para Assuntos Socioculturais para chefiar os assuntos institucionais e organizacionais. Troca de pasta sem perca de poderes na região autónoma do Príncipe. Carlos Gomes, que ocupava a pasta de Secretário para Assuntos Políticos Institucionais e Organizacionais, passa agora a assumir a cadeira de Assuntos Políticos e Socioculturais. A Secretária para os Assuntos Sociocultural, Felícia de Oliveira, Fonseca e Silva, dirige agora a pasta de Assuntos Institucionais e Organizacionais. Intocáveis foram os Secretários Helio Lavres, o Secretário Regional para Assuntos Econômicos e Financeiro, e Tiago Rosamonte, que detém o pelouro de Meio Ambiente e Infraestruturas e Ordenamento do Território. Para as novas funções, os secretários foram empossados no último sábado, na presença do Ministro da Administração Pública, Armindo Aguiar. Minha convivência nesses últimos meses, 15, 16 meses, com a região autónoma do Príncipe, foram momentos que me permitiram descobrir aquilo que existia e que eu nunca tive oportunidade de ver. Eu pude ver os anseios do povo, a vontade expressa do povo, que, numa dada altura, descontente com uma situação que não era aquela que tinha como perspectiva para a solução dos seus problemas, o povo reagiu, apelou e nós pudemos, também com o povo daqui da região do Príncipe, resolver a contento. A finalidade deste reajuste é de garantir o cumprimento de três grandes objetivos que a UMPP, União para Mudança e Progresso do Príncipe, tem em carteira para a região. Não foi nenhum ajuste governamental por mero capricho. É porque há prioridades que o governo decidiu e, em função dessas prioridades, nós tínhamos que dar resposta rápida e pronta. Porque, passado 12 meses de governação, entendemos que era necessário fazer esse ajuste porque nós não estávamos a responder com eficácia aos três grandes objetivos que a União para Mudança e Progresso do Príncipe estabeleceu como sua meta para reconstruirmos o Príncipe. O ato ocorreu no Salão Nobre do Edifício do Passos do Conselho. 22 novos Inspecadores do Trabalho estão a ser formados. O curso, que começou hoje no Centro de Formação Profissional de Budbud, é organizado pela Inspeção Geral do Trabalho e visa dar resposta à necessidade do setor na matéria. O país tem vindo a assistir a uma proliferação do comércio e a um crescente aumento de novas empresas nacionais e estrangeiras. Isto numa altura em que o turismo e a exploração do petróleo afiguram-se como realidade, dados que apontam para uma necessidade de aumento da competência dos inspetores do trabalho em vários domínios. É nesta perspectiva que a Inspeção Geral do Trabalho, com apoio da sua congênero portuguesa e a OIT, deu início hoje no Centro de Formação Profissional de Budbud a uma ação de formação inicial para inspetores do trabalho. Participam 22 funcionários do Ministério do Trabalho, incluindo dois representantes da região autónoma do Príncipe. Aumentar as competências da ação inspetiva nas áreas de relações do trabalho e de segurança e saúde no trabalho é o que se espera desta formação de quatro semanas. No final deste curso, os formandos deverão ser capazes de identificar os princípios orientadores do sistema de inspeção do trabalho, compreender a dimensão social do direito do trabalho, os seus princípios orientadores e a estrutura central da relação do trabalho, reconhecer a importância da prevenção dos acidentes e dos perigos para a saúde resultantes do trabalho na vida da empresa e na melhoria das condições do trabalho, identificando os grandes objetivos e domínios de ação preventiva. Estarão ainda capacitados em matéria de relação de trabalho entre empregados e trabalhadores controlada, saúde, higiene e segurança no trabalho controladas, controle eficaz do pagamento de contribuições para a segurança social. Deste modo, a inspeção geral do trabalho poderá melhorar a sua capacidade de intervenção, fazendo do trabalho digno um objetivo global e uma realidade nacional. Começou também hoje na Biblioteca Nacional um curso intensivo para a elaboração do relatório da auditoria do Tribunal de Contas. A formação é organizada pela instituição com o apoio do PNUD. Atendendo a auditoria como método privilegiado do exercício de controle financeiro moderno e na base do pressuposto de que a garantia de elevada qualidade técnica e eficiência das auditorias assenta-se no nível de qualificação profissional dos auditores, o Tribunal de Contas enviou esforços para organizar este curso intensivo sobre elaboração dos relatórios de auditoria. Vamos discutir, abordar com os técnicos e auditores do Tribunal de Contas a questão da auditoria na sua vertente e elaboração do relatório. Sabe que o relatório é o produto final da auditoria. Portanto, esse produto é destinado a pessoas várias, instituições diversas e, portanto, é preciso uniformizar as estruturas, os padrões, aprofundar o conhecimento dos nossos quadros em matéria de conteúdo. Participam no curso 25 técnicos que terão a oportunidade de participar na abordagem sobre as normas de INTOSAI para a elaboração do relatório de auditoria sem descurar outras questões como a oportunidade de relatório, a observância do princípio de contraditório, dentre outros. Por outro lado, nós elaboramos os relatórios com base em normas e procedimentos identificados. Essas normas são as chamadas normas da INTOSAI. É preciso dar a conhecer aos quadros o que são normas de INTOSAI, quais são essas normas, como é que se aplicam, portanto, a familiarização com esses aspectos para nós nós reputamos de grande importância. A formação decorre na Biblioteca Nacional e dirá duração de cinco dias.